Turma da Mônica em... Socorro, polícia! Pega, Andrão! Ele vai por ali! Deixa comigo! Esses paspalhos nunca vão conseguir me pegar... Deixe preso! Não, não, por favor, eu não fiz nada! Eu nem sei como esse colar veio parar na minha mão e... Não adianta reclamar, eu te peguei no flagra! Comigo é assim, vacilou, dançou! Quê? Como é que é? Ih, olha lá! A dentuça pegou mais um! É, ela embirutou de vez! O que tá acontecendo? Você tá a preço, fim de papo! Quem é chicola? Sei lá, nunca vi mais corto! Ei, como assim? Que brincadeira é essa? É polícia e ladrão! Não conhece? É claro que eu conheço, mas eu não tô brincando! Não? Então por que você tá com essa fantasia? Fantasia? Ora, que insulto! Isso aqui é... Eu tô usando uma fantasia de bandido pra brincar de polícia e ladrão! E aí, turma? Qual é o nosso plano de fuga? Plano de fuga? Você tá doente da cabeça? Isso aqui é uma prisão de segurança máxima! É impossível fugir! Segurança máxima? Essa é boa! Vocês estão falando dessa linha de giz riscada no chão? Eu posso passar por cima disso quando o quê? Não! Não estamos falando da linha de giz no chão! Muito bem, engraçadinho! Pode voltar pra sua cela! Viu só? A Mônica endoidou de vez! É! Ela acha que é uma policial de verdade! Mas por quê? O que aconteceu? Tudo começou hoje de manhã! A gente tava brincando de polícia e ladrão! E ela tinha que capturar e prender nós dois! Sim! E daí? Daí que no meio da correria, ela escorregou numa casca de banana e bateu a cabeça! E quando acordou, ela achou que era uma policial e nós dois éramos bandidos! E agora essa doida não deixa a gente sair daqui! Nós estamos aqui desde de manhã! Desse jeito, a gente vai passar o resto da vida preso! O resto da vida? Eu não posso ficar aqui tanto tempo! Eu tenho que fugir! A polícia inteira está no meu pé! E daí? Eu vou perder a final do campeonato de bolinha de gude? E eu vou perder a minha novela! O quê? Eu disse novela? Eu queria dizer futebol! É isso? Eu vou perder o meu futebol! Eu não quero nem saber! Eu vou sair daqui agora mesmo! Nem que pra isso eu tenha que dar um jeito nessa baixinha! Ai, quem é baixinha? Vamos parar com esse raclaclá aí dentro! É bom que vocês nem estejam pensando em fugir, porque senão... Eu tô aqui pra manter a lei e a ordem no bairro do Limoeiro! Escuta aqui, menininha! Você sabe com quem está se metendo? Ah! Eles estão fugindo! X! Sujou! Espera aí! Me solta! Olha, Cascão! Temos as canelas! O que foi isso? A Mônica endoidou! Socorro! É policial Mônica pra você! Agora vamos levantando que vai todo mundo pro chilindro! Essa é boa! Eu não acredito que uma menininha de nada conseguiu capturar um bandidão da minha categoria! Aham! Eu sabia que você não era uma criança usando fantasia de bandido! Vamos andando! Você está preso! Duas vezes! Bolas! Com licença! Não que eu queira interromper! Mas esse bandido aí já tem dono! Mônica! Você sabe o que está fazendo? Ele é um policial de verdade! Ué! Eu sou o quê? Uma doida numa fantasia de carnaval? Eu... Bom... É... Ah... Imagina! Olha aqui, Nenê! A brincadeira está muito boa, mas eu tenho que ir agora, tá? Brincadeira? Que graça de menina! Sim! Um amor! Já saquei tudo! Você deve ser um comparsa dele tentando me enganar, não é? Hã? Desta vez vai todo mundo pra trás das grades! E agora o que vamos fazer? Sei lá! Eu não acredito que isso está acontecendo de verdade! E não está! É só um desenho, lembra? Ah! Eu tive uma ideia! E se a gente acertasse a cabeça da Mônica de novo? É mesmo! Assim ela lê com pelaria a memória perdida! Ei, ei, ei! Que ideia é essa? Enquanto eu estiver aqui, não vou permitir que ninguém bata numa menininha frágil e inocente! Hã? Frágil e inocente! Mas é só uma pancadinha de nada! É! Basta um cofre ou um piano cair na cabeça dela! E aí... Nada disso! Esqueçam! Então, era uma vez o meu campeonato de bolinhas e gude! E a minha novela! Quer dizer, o meu futebol! Só um milagre pode nos salvar agora! Hã? Uai! Olha, é o anjinho! Viva! É um milagre! Desculpa, Mônica! Eu trombei com os pelicanos miúpes que estavam voando pro sul e acabei caindo aqui! Você tá bem? É claro que estou, anjinho! Que pergunta! Viva! Viva! Que bom que você voltou ao normal, Mônica! Vamos pra delegacia agora? Vamos sim! Como assim? Eu não estava normal? Ei, e a nossa brincadeira de polícia e ladrão? Vamos continuar? Acho melhor não, Moniquinha! Escuta, por que não pensamos numa outra coisa pra brincar, hã? Corre, Magali! Que? Cascão? Cebolinha? O que aconteceu? Nós estávamos brincando com a Mônica quando ela escolegou numa casca de banana e bateu a cabeça! Espera aí! E do que vocês estavam brincando desta vez? Cobla seca! Inseptor Minha! Eba! Um momento, crianças! Podem brincar por aí, mas tomem bastante cuidado, hein? Pode deixar, mamãe! Lá, 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 lá! Meus pais tiveram mesmo uma ótima ideia de vir passar o feriadão nesse sítio, né? Como assim, seus pais? A ideia foi dos meus pais! Não, não! Seus pais só estão dividindo as despesas! A ideia foi dos meus pais! Dos meus! Dos meus! 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 O que é isso? Não, 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 vão brincar aqui! Quieto! Vocês são leles convidados, não apedam nada! Qual é? Eu só vim porque a Mônica insistiu muito, viu? É verdade, minha amiga! Você também insistiu pra eu vir, Cebolinha, lembra? Você falou que ia ser idosa aguentar por três dias essa chata bobona da morte! Telação! Não vamos brigar lá aqui, né? Hum, tá bem! Olha, Turma, quantas florcinhas tem aqui no campo! E quantas frutas? Ah! Tá bichada! Ei, Turma, venha ver! Quantos sapos! E olha só que linda teia de alonha! Linda! Onde? Ai, vocês gostam de cada coisa? Mas é verdade, imagina o trabalhão que essa lanha teve pra tecer essa teia toda Coitadinha Ah, dá um tempo, vai Cebolinha Ai, quanta mosca! Sai, sai, sai! Olha só, tem muitas plantações por aqui O que será aquela ali? Foi como eu lhe disse, é uma praga Os insetos estão acabando com o meu algodão Calma, Coronel Policarpo A minha companhia, a Devastadora, tem o melhor a lhe oferecer em matéria de inseticida É uma fórmula novíssima, tecnologia de ponta Nosso lema é Devastadora lá em cima e abaixo os insetos Tá bem, tá bem Pode pulverizar minha plantação Mas eu só pago depois de ver os resultados Tudo bem, não vai se arrepender Lá está a plantação É hora de deixar cair O que é isso? Escureceu de repente Oi, será que vai chover? Bem, está feito Tomara que funcione Na verdade, este inseticida ainda está em fase de testes Ufa, parece que está passando Ai, ai, que horror Ih, turma, o cabelo de vocês está diferente E o resto, tenho até medo de olhar Ai, que nojo de mim Acho que eu vou desmaiar Ai, espera um pouco, Mônica Acabe de ouvir as más notícias primeiro Olha só a cerca onde estávamos debruçados Ai Céus, como isso foi acontecer? E eu? Virei justo uma Minhoquinha Ai, Mônica, minha amiga Me abraça Ai, sai pra lá Você está com nojo de mim Desculpe, Magali Esqueci que eu também fidei um bicho horroroso Pô, Mônica Bicho loloso você sempre foi, né? Como é que é o negócio? Ei, olha só, dentoçona Seu guilo tem suas vantagens Oh, ser mosca também Bobona, chatona, gusmenta Viu? Eu posso voar Acontece que eu também Salve se quem puder Ai, voltem aqui Esses bobos Ficam se distraindo com besteira Em vez de se ligarem No mais importante que é Comida Tô chegando Tô chegando Sai pra lá, enxerida Essa já tem dona Aquela parece que está vazia Isto é o paraíso Até que é bom ser minhoquinha Cebolinha, sai daí Essa é a teia da aranha Eu sei Mas eu não consigo Ahá Já vi vocês, moleques Ai, o que é isso? É grudento É uma teia de alanha Nem com minha força Consigo me soltar É, teias de alanha São assim mesmo Elásticas e resistentes Ah, sim Nenhuma presa Escapa do papo da alanha O quê? Então ela vai nos comer? Cebolinha, precisamos Dar um jeito de fugir Enquanto a aranha Não está aqui E... O que é isso? Tarde demais Cascão, aproveita Que você está sopa E vai buscar ajuda De quem? Dos nossos pais Lápido É pra já Ai, ai O que foi isso agora? Os sacos Ai, minha mãe Ai, finalmente O sítio Aqui estarei a salvo Lá está o pai do Cebolinha Ei, seu Cebola Seu filho está em perigo Ei, o que foi querido? Uma mosca danada Me ajuda a caçar O que está acontecendo aqui? Isso aqui está cheio de moscas Esperem aí Acho que tem o que é preciso na mala Ai, comia valer Agora eu vou dar uma descansadinha Ei, o que foi isso? Oba Uma maçã madurinha Ei, eu estou aqui Ai, ai Mas que coisa Será que ele não vê que é uma santa bichada? Ai, ai, ai Essa passou perto O cascão não voltou até a gola Acho que esse é o nosso fim Cebolinha Quero ver agora você chamar a aranha de coitadinha Achei Achei o inseticida Ai, essa não Ai É o nosso fim Olha só que catástrofe O seu inseticida ultramoderno Parece que deixou os insetos mais saudáveis Olha como devaram o meu algodão Pois é, né? Pois é uma ova Exijo que conserte a situação Tá bem, tá bem Tenho uma carga de inseticida convencional no meu avião Esse eu tenho certeza que funciona Vou mandar que desenvolvam melhor o outro Hum Epa! Viva! Iupi! Credo! Nunca mais como maçã madura na beira da estrada Plê, 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 plê Ai Cascão? Iupi! De onde você surgiu? Ai, isso não importa agora O Cebolinha e a Mólica estão em perigo e... De nada, nós escapamos Olha nós aqui Eu também estou aqui Que bom! Nós todos voltamos ao normal Voltar ao normal de quê? Nada não, papai, esquece Querido Lembra daquela conversa das crianças de terem voltado ao normal? Claro O que tem? Pois eu acho que elas não estão muito normais, não Por quê, querida? Veja Rápido, Cebolinha Achei um besourinho preso na teia Tchelá! Missão de salvamento chegando E olha aqui, seus sapos feios Se eu pegar um de vocês caçando moscas inocentes Vão ver, hein? Atenção! Antes de comer as maçãs Veja se não tem um bichinho fofinho dentro Não morda tudo o que voa Uhul! Monicãozinho Tenho uma surpresa pra você O que você acha que é? Um ozão? Uma bolinha? Um patinho que faz quenquen? Não, 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 não Vamos passear! Calma, Monicão, calma! Nós não vamos ao veterinário Nós vamos brincar no parquinho, entendeu? Calma! Abre essa praça toda! Ai! Veja Não é um lugar mágico, lindo e maravilhoso Os passarinhos estão cantando As crianças saltitando E há um leve aroma de lafanta no ar Monicão! Lefante vai brincar! Aproveite o dia, rapaz! Ai! Passear com o cachorrinho É um momento tão mágico Como observar as gotas de orvalho Evaporarem numa manhã privadil Tem um monstro decorando minhas bolinhas picadão! Não, Monicão! Essas bolinhas não são de comer Elas são de... Flutuar! Como pequeninas almôndegas voadoras Alê! O Godzilla tá voando a minha força aérea! Para, Monicão! Não é pra você morder tudo que voa! Monicão, devolve esse disco já! Ele não é seu! Ai, que coisa! Atrapalhando a brincadeira dos outros Me dá aqui! Monicão, não! O aviãozinho, não! Monicão, não! Ai, já era! Ué, pra onde foi o bicho? Volta, Monicão! Alguém segura o meu cachorro! E o meu avião! Ouvi algum pedido de ajuda! Manda aí, Monicão! Minhas asinhas bateram mais rápido que puderam Pra eu chegar aqui o quanto antes! Então fala logo! Eu tenho asas pra voar! Sou bem pequenininho, mas tenho agenda, sabe? Tá bom! É o Monicão! Ele não pode ver nada voando! Nem mesmo, Monicinho! Ai, eu, 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 eu! Ai, eu, 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 eu... Ai, eu, eu, eu... Ah! Escuta aqui, da próxima vez que você aprontar mais uma dessas no parque, vai ficar preso por uma semana, entendeu? Que foi? Pra onde você tá olhando? Nem não sei! Você não tá pensando em mim! Tá, cheio demais! Para, Monicão! Você estourou todos os balões do homem! Agora o que ele vai fazer? Ai, 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 ai! Você viu o que você fez? Perdi todas as minhas economias! Vamos voltar pra casa agora mesmo! Isso é pra você aprender a se comportar! Toda vez que eu levo você pro parquinho, parece que passou um furacão por lá! Isso não foi um elogio! Ah, deve ser a Magali! Ela ficou de me ligar! Oi, Magali! Que legal! Uma festa surpresa! E precisa da minha ajuda? E você encheu todas as bexigas sozinha! Ai, eu tô indo pra aí! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ai, eu adoro festa surpresa! Monicão! Volta já pra casinha! Agora sim! Fazei sossegada! Não quero me atrasar! O que você tá fazendo aqui? Já pra casa! Volta! A gente tem que ter autoridade com esses bichinhos, senão... Pra casa já! Comigo é assim! Papo! Tenho que mostrar quem manda por aqui! Ah! Ah, deu certo! Ele voltou como um raio! Mas será que ele voltou pra casa? Ai, deixa eu ver! Agora posso ir pra casa da Magalinha em paz! Nossa, o que é isso? Magalinha, o que houve? Ah, olha o que o seu cãozinho fez com as minhas bexigas! Monicão! Ei! Aonde você vai? Volta aqui! Monicão! Ô, Mônica, use sempre uma coleirinha quando for passear com ele, tá bom? Ah, tá certo, anjinho! Pode deixar! Tchau, hein! Tchau! O Coelhinho Amarelo Ah, a noite da Turma Clássica Oi! Todo mês, a turma se reúne na casa da Mônica para relembrar antigas aventuras Mônica 160? Isso! Sempre levam algo diferente para compartilhar com os amigos Certa vez, o Cebolinha trouxe um baú da edição 4 de 1973 Ainda não consegui abrir! Eu trouxe ela lá, a lagosta da edição 194 de 96 Eu trouxe o Sr. Samir da edição 20 de 2008 E aí, vamos assistir desenhos? Mas hoje, algo diferente está para acontecer Entrem! Eu trouxe o Galotão das Tilas dos Anos 60 Que? Brincadeira! Eu trouxe a flauta da edição 6 de 73 Que meigo! Esqueci que ela tolaia bichos Oi, gente! Eu trouxe a Denise da edição... Qual edição, e você? Ai, meu pai! Realiza! Denise só tem uma! Ah! Criança Maria do concurso de Denise's Mônica 160 de 2000 Abafo com a sua amiga! Eu trouxe o Xaveco porque a Xabel não quis vir E eu tenho que aguentar isso E você, Mo? O que tem para mostrar para nós? Eu? Bem, eu já volto O que eu poderia mostrar para a turma e calça? Roupa da Cleide a voadora da Mônica 41 de 73 Ou a fantasia de ratinho da Mônica 99 de 78 Mônica 46 de 78 Mônica, seu coelhinho está... Amarelo? Hum? Sim! Ele está doente? Não, não é o Sansão! O quê? Existe outro coelho além do Sansão? Existe, Ué! E eu vou contar a origem do coelhinho amarelo! Lá, pois! Isso é muito mais excitante que ver Limoelo versus Pilapolinha A minha versão é muito melhor! Mas eu ainda nem comecei a contar! É Denise, deixa de ser chata! E deixa a Mônica contar a historinha tosca dela! Mas tudo bem, vamos fazer diferente! Quero ver quem adivinha como ganhei este coelhinho! Eu primeiro, eu primeiro! Vai Cebolinha! Muito bem, preparem-se, pois eu vou contar a mais incrível história sobre a origem do Coelho do Sol! Os coelhincas atolavam o ídolo, o Coelho do Sol, mas entre eles havia um coelho muito mau chamado Xavé Coelho! Ei, eu protesto! Eu falei coelho! Tem nada a ver com você! Continuando, ele lobou o ídolo, foi pego pelos gualdas, e o Mago Paulo, o coelho, acabou transformando o Xavé Coelho em um coelho de pelúcia amalelo! Aí, anos depois, o Tata talavou da Mônica! Pode parar, Cebolinha! Não foi nada disso! Claro que não foi! A minha versão é muito melhor! Tudo aconteceu no Vale dos Unipunes Alados, onde vivia uma família de pôneis muito feliz! Mas lá, era tudo branco! Eles não conheciam outras cores! Daí, um dia, uma vada madrinha apareceu e criou os animais das cores! Entre eles, o coelho amarelo! Depois de espalharem as cores pelo mundo, esses animais viraram bichinhos de pelúcia e foram parar em uma loja de brinquedos! Mas só um deles foi vendido! O coelhinho de pelúcia da Mônica! Bela história, Magali! Mas não foi assim! Vai pegar sua recompensa, um pudim que eu deixei na geladeira! Bela história! Você ainda não ouviu a minha! A gente precisa mesmo ouvir isso! Cebolinha! Prepare-se, pois eu vou contar sobre o grande coelho dourado! O planeta Coelipto, o cientista Coelho-El, sabendo que seu planeta iria explodir, correu para salvar um de seus 500 filhos! Daí, eles e sua esposa decidiram colocar o pequeno coelho em uma espaçonave e enviar para o planeta Terra! Ei! Isso é uma mistura de origens de super-heróis! Oh! Invejoso! Como eu dizia, sua nave caiu numa mansão, onde vivia um casal de morcegos que o criou! Quando cresceu, ele descobriu que tinha super-poderes! Mas, como todo herói, tinha um ponto fraco, o soluço! Se ele soluçasse três vezes, viraria um coelhinho de pelúcia! E como ele soluçou quatro vezes, nunca mais voltou a ser super-herói! E foi assim que o pai da Mônica achou ele e o levou para casa! Ah! Muito criativo! Apá! Eu ainda vou ser roteirista do Maurício de Souza! Chega! Eu vou contar de uma vez por todas a origem de... Hércules! Hércules! O Coelhinho Amarelo! O nome dele é Hércules! Hércules! E ele conseguiu criando intrigas e fazendo os três reinos brigarem entre si! Leopoldo disse que pareça o quê? Um hamster, majestade! A guerra durou anos! E quando estavam enfraquecidos... Por que começamos a guerra? Não lembro! Lepos tomou o poder e se tornou o Imperador das Lepres e Coelhos! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah ah! Rapaz, que história de arrepiar os cabelos! Nem me fole. Você não conta, Cebolinha. Pindalolas. Continua. Vai, amiga. Adoro a sua versão do diretor. Os três reinos das lebres resolveram pedir ajuda aos sete reinos dos arcos e se uniram contra lepos. Precisamos derrotá-lo. Como? Usando seu pompom de ferro? Senhores. Não sabia que nascia pompom em hamster. Ah, então é verdade. Senhores. Desculpe, Lady Monicoel. Temos que usar magia pra vencer um mago. Nós, os feiticeiros, fadas, magos e xamãs dos sete reinos dos arcos, temos uma solução. E se chama Ercoelho. Ele é forte. Impressionante. Ah, não. Esse é o Jarbas. Este é o Ercoelho. Mas... 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 É um coelho de pelúcia? Sim. Mas quando borrifamos com a solução mágica da cenoura cósmica... Ercoelho... Outra vez! Ercoelho, meu herói! Sou seu selvo, Princesa. Selvo? Princesa? Ele fala como Cebolinha? Hã? O que que tem? Eu acho fofo! É... Quer dizer... Ato falho, amiga. Onde eu estava? Ah, sim! Ercoelho liderou os sete reinos na retomada do palácio, derrotando inclusive os terríveis Lagumonfos, criados pela magia de Lepos. Na sala do trono, Ercoelho trava uma batalha épica com Lepos. Venci de novo, patão! Com mil vilanias! Como mau perdedor, Lepos usa sua magia em Ercoelho, tirando seu encanto. Hã? Transformando outra vez em Coelhinho. Quem é patão agora? Oh, pobre Ercoelho. Acabou, Lady Monicoel. No fim, os dentuços baixinhos e gordinhos sempre perdem. Então, Monicoel girou seu amado Coelhinho e... Acertou, Lepos! Foi a primeira coelhada da história. Lepos foi preso e Monicoel ficou triste pelo seu coelhinho. Enquanto todos celebravam a paz, ela preparava uma pequena nave. Acabou a solução mágica da Cenoura Cósmica. Mas a sua força permanece aí dentro de você. E só poderá passar essa força pra quem te der um abraço dentuço. Oh, espero que você encontre esse alguém. Ele não pode ficar? Não. Aqui ele seria disputado e causaria novas guerras. Ele nasceu pra ser especial. Pra alguém especial. Amiga do Bege, era você? Ei, o seu primeiro coelhinho não foi o Sansão? Esse pegadinho! Calma! Não era eu. Luiza, o que é isso? Ah, doelho do céu. É meu. Melhor não. Tá bom, mocinha. E como vamos chamá-lo? Olha, parece que tem algo escrito aqui. É coelho? Parece coisa de roteirista de quadrinhos. Vamos chamá-lo de Hércules. A mamãe não largava aquele coelho e um dia conheceu o papai. Casaram e como ela não largava o coelho, quando eu nasci, o papai me deu o Sansão. Quando fiz um aninho, mamãe me deu o Hércules. Eu o abracei e senti algo estranho. Muito estranho. Mamãe, tô fatinha. Quer papai? Mônica! Filha, solte coelho e vem com a mamãe. Quê? Selecione o idioma para exibir o holograma? Português Brasil. Muito bem. Então, Lady Monicoel contou toda a história de Hércules e de onde ele tinha vindo. Além do segredo de sua força. E agora, vamos falar sobre coelhadas. Então, a mamãe achou melhor eu brincar com o Hércules só em casa. E fora, eu levava o Sansão. Por isso, vocês nunca viram ele. Turma? Messericórdia, criatura. Isso são horas. Me liga depois. Ai, gente, isso é brincadeira, né, Mônica? É? É! História de Nina que eu contava pra ela. É! Eu comprei o Hércules na loja do seu Jura, porque a Mônica tinha perdido o Sansão. Foi isso. Maravilha! Agora, cadê meu celular? Ah, deve ter caído embaixo do sofá. Ai! Ah! O segredo foi nivelado! Agora sabemos porque a Mônica é forte! Não! Impressão sua! Ela é forte porque come espinafre e alcachofra. É! Põe o sofá no chão, filha! Ah, tá! Ei! Eu como espinafre e alcachofra e não sou forte! Ah, vai ver que é um tipo de espinafre e alcachofra diferente. Sabia que tinha uma explicação que faria sentido. Bom, melhor irem pra casa ou as mães de vocês ficam preocupadas. Mãe, sua mãe tem razão, meu anjo. Anjo? Ah! Quer apanhar com qual? Calamba! Ah, como tá tarde! Tarde? São oito horas! Oito horas pra criança da nossa idade é tarde! Eu ainda vou jantar. Aliás, será que eu poderia? Claro, Magali! Leve o que sobrou da noite clássica nos patinhos plásticos. Tchau, amiga! Ei, Denise! Não tá esquecendo nada? Ai, que cabeça minha! Tchau! Fala sério! Ufa! Foi por pouco. Ai, desculpa, mãe! Eu queria impressionar a turma e me empolguei. Ah, mas você não precisa impressionar ninguém, filha. Você é a Mônica e todo mundo te adora. Tude! Tude! Vamos? Vamos! Aqui ele está seguro. Sim, mamãe! Você viu o que eu vi, Cascão? Vi! Sabe o que isso significa? Além de descobrir a origem da força da Mônica, descobrimos a Mônica Verna? Não! É pior! Pior? Claro! Além do coelho azul, agora tem um coelho amalelo pra dar nós! Cara, você tem problema! Venha! Eu tenho um plano! E dessa vez vai ser infalível! Sério! Já pensou em análise? Os brincos novos que a mamãe comprou! O que é isso aí em cima, Mônica? É o título desse desenho! Já, já some! Ah, tá! Meninas, vou dar um pulinho no mercadinho da esquina e já volto! Legal, mãe! Enfim, sós! Vamos atacar a geladeira! Magali, a gente acabou de lanchar! Ah, aquele foi o lanche das duas horas! Já está na hora do... Coração! Duas e dez! Na hora do lanche das duas e dez! Se liga, Magali! É que quando a mãe da gente sai, é a hora que podemos experimentar a maquiagem delas! E elas não ligam? Claro que não! Ah, elas devem fazer isso pra gente aprender a ser gente grande! Bem, minha mãe sempre diz pra eu me comportar como uma mocinha! Isso! Seremos mocinhas lindas e maravilhosas! E aí? Arrasei ou não arrasei? É... bem, tipo assim, você tá... Tô linda ou não tô? Bem, eu diria... Tá faltando alguma coisa! Já sei! É isso aqui que falta! Os brincos novos que a mamãe comprou! Nossa! Onde é que eu vi isso? O título desse desenho, lembra? E aí? Aaaaah! Santa mãe! Largue esse negócio que é mau sinal! A Magali acredita em cada coisa! Oôôôôôôôôôôô! Ui! Mónica! Mónica? Mónica? Tudo acabou... É o fim do mundo! Vai buscar o lanche das duas e meia? Mónica? 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 Mónica não se entrega facilmente! Eca! É um montão de cabelos! O monstro da fossa! Se não me querem aqui, é só dizer! Ei! Isso é um plano? Quem faz plano aqui sou eu! Tá legal que fique claro! Que que tá lolando, hein? Sai daqui, Cebolinha! Não é da sua conta! Que que tá lolando, Mócai? Eu não fiz nada! Foi a Mónica quem pegou os brincos novos que a mãe dela comprou! Ah, então o título da história é lá sobre isso! Você também viu? Vi! Nossa, esse lotelista é bem criativo, né? Dá ola! Gostei de ver! Muito bom! Será que dá pra ajudar a tirar os brincos da Pia? Pia não usa brincos! Do ralo da Pia! Bobagem! É só abrir o sifão! Sifão? O que é isso? Sifão é aquela pecinha ali embaixo da Pia! É só desatalaxar com cuidado, que aí... E agora o que eu faço? Fojo! Tô bem longe! Ela falou do Brasil! Eu já vou indo! Agora fica! Você tá junto nessa! Junto? Junto por quê? Eu não fiz nada! Você emprestou essa revistinha do Monstro da Fossa pra Magali e ela ficou desesperada! Me fez derrubar os brincos! Desesperada! E tem mais! Se perdermos os brincos que minha mãe comprou, você acha que a sua mãe não vai ficar sabendo? Me dá isso! Eu vou ter que me desfalçar! O Vagalume! O Vagalume! Ninguém vai me reconhecer agora! São os brincos! Estão salvos! É só tilar com cuidado a tampa do... Lalo! Está salva a patina! É isso que dá entrar no desenho dos outros! O que vocês fizeram com o meu banheiro? 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 As pessoas não têm mais educação, Piel! MÓNICA! O Monstro da Fossa! Brincadeiras Modernas E aí, Cascão? Beleza? Beleza, careca? Rapaz! Que calão da vanila! É sua! Sim, eu mesmo fiz com umas tralhas que estavam jogadas na garagem do meu pai. Legal, né? Legal? Tá muito louco! Gostou? É bicombustível. Funciona pedaladas ou empurrando ladeira abaixo. Genial! E tem CD player? Toque MP3? Não, mas as minhas mosquinhas sabem assobiar todas as músicas da rã na montanha. Sensacional, Cascão! E olha só, tem até lodas plumadas! É isso aí, alumínio da melhor qualidade, meu camarada. E ainda são antiaderentes. Antiaderentes? Sim, eu fiz as rodas com as tampas das panelas velhas da minha mãe. Puxa, puxa! Vem te puxar! Adolei o seu carlinho! Posso dar uma volta com ele? Posso, posso! Não! O quê? Por que não? Porque enquanto eu me matava pra construir esse carrinho, você desperdiçava todo o seu tempo jogando videogame. É, e ele até queimou de tanto que eu joguei. Viu só? E você nem me convidou, seu egoísta. Agora você me aparece aqui todo pimpão, querendo brincar comigo só porque eu tenho um carrinho novo. Bom, tecnicamente eu não queria brincar com você. Mas com o seu carrinho. Não, 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 não. Quem gosta de chulé é unha do pé. Por favor, Cascão. Só uma voltinha, vai. Fui! Vou puxar o carro. Ou melhor, pedalar o carro. Táxi! O senhor pode me levar até a casa da Carminha Frufru? Ela me convidou pra festinha dela e eu não quero sujar meu sapato novo nessa lama. Mônica, não tem táxi nenhum aqui. Sou eu, Cascão. Eu sei. Sinto o cheiro de caminhão de lixo de longe. E aí, vai me levar ou não? Como? Só tem lugar pra um no meu carrinho. Ah, mas eu tenho certeza de que alguém tão magrinha como eu caberia fácil aí do seu lado. Não acha? Você caber aqui? Só se o carrinho tivesse reboque. Ai! Bom, que seja. Construo o reboque, então. Ah, você pode colocar essa almofadinha no fundo? Não quero manchar o meu vestidinho sentando nesse caixote sujo. Ah, agora sim. O senhor poderia evitar o centro. Ouvi dizer que está um trânsito absurdo por aqueles lados. Ahá! Peguei você, seu Tlaíla! Achou que eu não tava vendo, né? Ai, e essa agora? Você se lhe acusou a brincar comigo! Pra poder brincar de chofé da Mônica! Tlaíção! Tlaíção! Seu motorista, não posso ficar parado aqui. Tenho horário, sabia? Sim, madame. Ah, é assim, é? Por lá que vocês só passam por cima do meu cadáver. Ah, Fia! As ruas da cidade estão um horror! Cheias de lombadas, sem falar nos buracos. É o preço do progresso. Ah, vocês me pagam! E a poluição sonora, então? Não aguento mais. Vou embora pra passar, cadá. Ué, por que paramos? Não podemos prosseguir. O campinho virou um lamaçal. Tá todo alargado. Alargado? Sim, inundou por causa da chuva de ontem. Você não quis dizer alagado? Bom, vamos ficar atolados de um jeito ou de outro. Ai, que nojo! É pra isso que eu pago impostos? Cadê o prefeito que não faz nada? Vamos ter que pegar um desvio. Um desvio? Vai demorar? Não, é só cortarmos o caminho, passando por dentro do quintal do... Ah, o que é isso? Cebolinha! Pedágio! Não sabem ler, não? Ler, eu sei! Você que não sabe escrever! Pe-da-go! Ai, é que... é que... acabou a tinta! E desde quando tem pedágio pra passar no seu quintal? Não sabem como é, né? A manutenção da glama é muito cala. Grama! Isso aí é só mato! Se o gramado é seu, por que que nós vamos ter que pagar pela manutenção? Nós não! Você! Eu não tenho um tostão furado! Quê? Se você não tem um tostão, então como é que você ia pagar o táxi? Tomou! Bom, eu achei que poderia pagar com essas balinhas de caramelo! Caramelos? Ai, adoro! Ei, ei, eu também aceito balinhas como pagamento! Mas se o pedágio não é pra manutenção da grama do quintal? É isso aí! Desde quando plantas gostam de caramelos! Plantas gostam de adubo! Eu acho! Tem razão! Se você quiser, posso te arrumar um pouco de esterco! Uau! Ei! O que está acontecendo por aqui? O Cebolinha falou que agora todo mundo tem que pagar pra entrar no quintal dele! É isso aí! A senhora também vai ter que pagar! Cebolinha! Que coisa mais feia! Você está tentando extortir dinheiro dos seus amiguinhos! Dinheiro só não! Ele queria as minhas balinhas também! É! E o meu esterco! É bom você começar a se explicar, bocinho! Uau! Eu confesso! Mas eu não queria nada disso! Eu só queria trabalhar a brincadeira deles! Uau! O Cascalo quis brincar comigo! E a Mônica só bem não quis! E ainda me atropelou com o galinho! Uau! 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 É! É! Puxa, Cebolinha! Também não era pra tanto, né? É! A brincadeira até que estava chata! Trânsito no centro, ruas esburacadas, alagamentos em toda a cidade! Um caos! Uau! É! Olha só! Se você quiser, pode vir brincar com a gente, tá? É! A gente só estava zoando contigo! Sério? Bom, já que está tudo explicado, eu vou entrar, tá? E não me arrumem mais confusões, crianças! Legal, legal! Do que vamos brincar agora? Bom, vamos brincar do seguinte, o Cascão é um taxista e é o seu manuínda cliente a caminho de uma festa! E essa cliente já está atrasada e não está nada contente, entenderam? Entendi! Imaginar o Cascão com o taxista é fácil, mas imaginar que você é linda vai ser dose! Ai! Ai! Pelco os dentes, mas não pelco a piada! Ai, ai, ai! E o senhor quer tirar esse sorrisinho besta da cara? Pra quê? Você quer emprestado pra ver se fica mais bonita? Ai! Ai! O que o Cibolinha e as outras crianças estão brincando? Sei lá, eu não entendi muito bem! Eles estão brincando de pagar pedágio, alagamentos, trânsito, ruas esburacadas! Essas crianças! Sinceramente, eu não sei de onde elas tiram tanta criatividade! A cidade está um caos por causa das chuvas de ontem! Diversos pontos de alagamento! 20 quilômetros de congestionamento! Peteca! Sim? Olá, Dona Cebola! O Cebolinha está? Pô, ele está sim, Dudu, mas ele está tomando banho! Por quê? É que eu vim brincar de peteca com ele! Eu posso entrar e esperar? Claro! Obrigado! Cuidado, foca doida! O sabonete maligno, a loivela, está indo na sua direção! Poinque, poinque! Muito bem, foca doida! Vamos dar bola daqui agora mesmo! Tchuuu! Dudu, o que você está fazendo aqui? Eu vim te chamar para brincar de peteca! Ó! Aqui dentro do banheiro! Você não pode espelar lá fora, não? Não! Da última vez que eu esperei lá fora, você fugiu pela janela! E eu tive que brincar com aquela sua irmãzinha chata! Por isso, hoje eu vou ficar sentadinho aqui vigiando você! Ela só que me faltava! Um peste como você me espelando tomar banho! Pois fique você sabendo que eu ainda não terminei de brincar com meu bonequinho do Aquamera e a sua foca doida! Quer falar com essa badel na seu pateta? O que você fez agora? Está querendo me matar? É! Mas eu só apertei a descarga! Pois não apelte! Quando alguém dá descarga, a água do chuveiro fica pelando! Cebolinha, você vai ou não vai sair daí para brincar comigo? Brincar com você? Eu me faço ali! Eu vou perguntar de novo! Você vai brincar comigo? É claro que não! Tá bom, tá bom! Eu vou sair! Deixa eu só me enxaguar! Agora vê se fala de ficar apeltando essa descarga! Ficou maluco, peste? O que é que deu em você, hein? Ai! Ai! Agora você me tirou do seio! Te pego e você vai ver! Você falou que ia brincar comigo! Você prometeu! Eu vou brincar de peteca com a sua cabeça! Volta aqui! Socorro! Minha peteca caiu na privada! Acupençoa! Acupençoa, seu bobão! Eu quero ela de volta! Você está viajando! Você acha que eu vou enfiar a minha mão dentro da latrina para pegar a sua peteca? É muito bem feito para você! Eu vou brincar com o meu Aquaman enquanto você fica aí, xolando a monte da peteca! Hum? Por falar nisso, onde está ele? Não! Aquaman! Aquaman! Você matou ele! Não se preocupe! Ele respira embaixo d'água! Por que você fez isso? Por que você jogou ele na privada? Ora, pra ver se ele resgata a minha pobre peteca! Ai, o que eu fiz pra melecer isso? Você grita com criancinhas e o papai do céu não gosta nada disso! Pronto! Já bolei um plano! Venha! Vamos organizá-la uma missão de lesgate! E aí? Ela já chegou lá? Ainda não! Ok! Espere! Mais pra direita! Agora! Isso! Pegou! Pode puxar! Viva! Viva! Com cuidado! Com cuidado! Prontinho! Aí está a peteca! Agora vamos brincar como você prometeu! A peteca, Dudu! Eu queria lesgatar o Aquaman! O Aquaman sabe nadar! Vamos! Me dê a peteca! Ah, é? Você quer essa peteca cheia de água de privada? Eita! É melhor não! Pode ficar com ela! Cebolinha! Por que você está demorando? Por que essa peteca está toda molhada? Mãe, logo aí! Essa ela caiu no vaso! Ai, que fofo! Eu não quero isso não! Ai! Ai, eu tô bem bom! Querida, cheguei! Oba! Eu amo jogar peteca! Passa pra mim! Passa pra mim! Tchupi! Eba! Segura, querida! Não joga esse troço pra mim! Você acha que devemos contar pra ele? O que você acha? Muito bem! Quem é que vai começar a explicar primeiro? Ah, eu tenho que confessar! Foi eu quem trouxe a peteca pra brincar com o Cebolinha! Mas foi ele quem jogou ela no vaso! É tudo culpa dele! É tudo culpa dele! Quê? Cebolinha, como pode? Mas, pai, não fui eu! Acho que vocês vão brigar com ele agora! E nessas coisas de família eu não me meto! Afinal de contas, eu já brinquei de peteca mesmo! Espera aí que eu vou pegar a sua toalha, tá? Pode deixar, mamãe! Eu vou ficar brincando enquanto isso! Quac, quac! Diz o patinho pro seu amigo peixinho e... Mamãe? Foi você quem trancou a porta? Não, não foi a mamãe! Foi o seu amigo Cebolinha que vai ficar sentadinho aqui te espelando pra brincar! A Máquina de Lavar Assombrada A Máquina de Lavar Assombrada A Máquina de Lavar Assombrada O apocalipse! O mundo vai acabar em água! Calma, Cascão! A chuva está loucora! Ela não pode te alcançar aqui dentro! Pode sim! Esqueceu que a casa está cheia de gotelas? Aaaaaaah! Aaaaaah! Ciboninha! Aaaaaah! Quer parar com isso? Chega de graça! Todo mundo pra cama! Mas Mãe, ainda tá cedo! Tá nada! E não quero ouvir um pio! Viu o que você fez? Eu? Foi você que ficou implicando comigo! Ah! Você que é muito sensível! Oh, quer saber? Sou mesmo! Só de pensar em água, já me dá aquela frio! E eu começo a tremer! Ah, tá bom, tá bom! Agora me deixa dormir porque amanhã a gente tem que acordar cedo! Aaaaaaah! 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 Bem, o que foi a gola, Cascão? Ah, tô com sede! Ué, vai buscar um copo d'água, criatula! Não, eu tenho medo de chegar perto do filtro! Ai, não acredito! Mas e essa gola? Cebolinha, meu amigão de aventuras, parceiro de todas as horas, irmão do coração! Poderia pegar um copo d'água pra mim? Ah, ah, ah! Uuuuuh, é melhor eu ir de uma vez ou então você não vai me deixar dormir, viu? Tome cuidado com as goteiras que tem por aí, hein? Calamba, da próxima vez eu convido o Xaverco pra dormir em casa, viu? Oh, acordado ainda, filho? É, eu vim buscar um copo d'água pro Cascão. E você? Eu só vou colocar umas roupas sujas pra lavar e já vou pra cama. Ah, legal! Boa noite então, mãe! Boa noite, filho! Ah, pronto! Aqui tá a sua água! Puxa, brigadão! Você é mesmo o cara! Ah, peraí! Cadê o canudinho? Oh, você não acha que eu vou colocar minha boca sequinha nesse copo molhado, né? Epa, calma aí, rapaz! Vai acabar respingando alguém! É, quer saber? Deixa que eu mesmo vou buscar o canudinho! Nossa, que escuridão! Não sabia que a casa do Cebolinha era tão assustadora! Tomara que eu não encontre nenhuma coteira! Ei, espera aí! Que barulho é esse? Parece que vem daquela área de serviço! Tá bom, você pode me explicar calmamente que xilique é esse agora? A máquina de lavar da sua mãe aí tá assombrada! Ela tentou me molhar, daí eu chorei, mas depois eu parei, porque eu lembrei que as lágrimas são feitas de água e... Chega de gritar! Que papo é esse de máquina de lavar assombrada? Eu tô te falando, ela tá assombrada, vai ver! Aposto que tem um fantasma dentro dela! Ah, deixa de bobê-lo, Cascão! O que um fantasma está ali fazendo dentro de uma máquina de lavar roupa? Tomando banho, ora! Fantasmas não são feitos de lençol? Ai, minha Nossa Senhora dos joguinhos de computador, dá-me paciência! Ah, olha ela aí! Mas ela parecia bem mais tenebrosa! Ah, acho que eu estava delirando! Ei, que barulho é esse? Parece corrente de fantasmas! Quer falar com isso? Ah, olha aí, olha aí! Ela está nos atacando com água! Não falei? Não falei? Essa foi por pouco! Mais um segundo e eu me afogaria! Menos, Cascão! Menos! A máquina só tá vazando um pouquinho! É só fechar essa pautinha ali! Cebolinha! Amigão! Fala comigo! Você está bem? Ah, ele virou um zumbi! Chame a sua tista! Como você é tonto, galoto! Eu só estava tirando uma com a sua cala! Cebolinha? É você mesmo? Claro! Eu já falei que não existe essa coisa de máquina de lavar assombrada! Então é melhor você convencer a própria máquina, porque ela tem vindo aí! Corre! O que vamos fazer? Já sei! Vou buscar água benta! Água benta? Nada disso! Você não acha que a situação já está muito molhada agora? Então o que a gente vai fazer? Me deixa pensar! O que acaba com as coisas sobrenaturais? Segura a firme, Cebolinha! O que gritaria é essa? O que está acontecendo? Peguei ela, Cascão! Peguei ela! Pai, agora lápis do masoalho! A coisa não funcionou! Mãe, como isso? Epa! Cebolinha! Desculpa, mãe! Mas é que a mãe que não está possuída! Nada disso, crianças! Ela deve ter enguiçado de novo! É só reprogramar! Aqui, ó! Prontinho! Voltou ao normal! Viram só! Mas e o balulho de colete? Ora, seus bobinhos! Estou lavando uma calça que tem umas correntinhas de enfeite! Vejam! Essa máquina vive enguiçando! Mas amanhã mesmo vou chamar um técnico para fazer o conserto! Quer dizer, então, que ela não está assombrada? Assombrada! Onde já se viu? Eu sabia o tempo todo! Sabia nada! Você que teve a ideia de pegar o alho! Aham! Mas você... Vamos para a cama, crianças! Está tudo bem agora! Tá bom, tá bom, tá bom! Ufa! Ainda bem que eles foram embora! Não se pode mais tomar um simples banho sossegado! Provas comprometedoras! Provas comprometedoras! Que me faz roncar! Que me faz roncar! Faz de mim uma grela que eu já sei samba! Oh, meu amor! Oh, meu amor! Eu te amo! Eu te amo! Eu só uso o perfume da mamãe! Porque o perfume da mamãe... O que foi isso? Tive a nítida impressão de que havia alguém na janela e... A mamãe! Se ela me pega mexendo nas coisas dela, vai ficar uma fera! Oi, filha! Comportou-se bem? Claro, mamãe! É claro! Ufa! Sim! Gozado, não tem ninguém! Só deixaram esse envelope! Para a senhorita Mônica! Será que é de algum admirador? Ai! Também tem um bilhete e diz o seguinte... Cara Mônica, se você destruiu aquela foto, saiba que não adiantou nada! Era só uma cópia! A original está comigo! E vou sair por aí mostrando ela para todo mundo! Inclusive para sua mãezinha, caso você não aceite minhas condições! Assinado, o espião! Droga, mas que condições? E quem é esse tal espião? Tudo bem aí, Mônica? Claro, mami! Claro! Porque não estaria... Se eu pego esse abelhudo! Mas como vou saber quem ele é, pode ser qualquer um! Oi, Mônica! Seu sujo! Então foi você! Ei! Tá bom, Mônica! Eu confesso! Fui eu que escrevi Mônica Dentussa no Muro! Mas foi sem querer! A caneta estava com defeito e... Só isso! E a foto? Foto? Que que foto? Não se passa de desentendido! Passa a foto pra cá! Mãe! Eu não sei de foto nenhuma! Eu estou inocente! É, está mesmo, Mônica! A foto está comigo! Quê? Magali, foi você? Como você pode? Ora, até que foi fácil! Mas você é minha melhor amiga! Por isso mesmo! Escolhei a foto do Serginho! O seu paquera! Pra você! Ai, Magali, que alívio! Por um instante pensei que você fosse o espião! Quê? É o cara que está me chantageando por causa de uma foto! Como assim? Bom, ele tirou uma foto comprometedora de mim e... O que foi? Ai, nada, nada! Ai! Puxa, Mônica, estou ofendida! Você pensou que fosse eu? Desculpa, Magali! Não sei mais o que pensar! Oh, Mônica! Você precisa ir com calma! Ai, mas como eu faço pra descobrir esse espião? É só abrir bem os olhos, dentuça! Ora, seu! Calma, Mônica! Pode não ser ele também! Uuuu! É ele sim! Mas e o mato? Eu fico e... Ah, 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 ah! Eu não falia nada disso se fosse você, Goutucha! Esta é só outra cópia! A foto original está bem igualdada! Se você me encostar um dedinho, Eu boto a boca no tulambone! Ah, o que você quer de mim, afinal? Opa! Chegamos a pauta interessante! Vamos falar de negócios! Peraí, nem precisa dizer! É isso que você quer, né? Tó! Mônica! E quer ser o dono da rua também! Pronto, ela é sua! Opa, é festa da uva? E pra mim, Mônica, o que você vai dar? Ei, isso eu já tô cheio! Então, Cebolinha, vai me dar aquela foto ou não? Não tão de plessa! Quero umas coisinhas a mais! Eu fiz uma pequena lista! Quero o lemonada, lópito! Já vai, já vai! Ai, enjoei desse programa! Muda o canal pra mim! Tá bom, Cebolinha! Amo pra você! Mas respeito, esclava! Tá bom aí, seu... Digo, amo! Tá bom! Continue assim, Mônica! Que eu libelo você daqui a uns 20 anos! Mônica, pensa bem! Não é melhor deixar ele mostrar logo essa foto pra sua mãe, enfim? Nunca! Mas eu tenho um plano! Você vai ver? Ah, Excelso, amo! Peço licença pra ir fazer um humilde xixi! Tá, tá! Mas seja breve! Oi, Mônica! Que surpresa! O que você quer? A Mônica tá demulando! Oi, gente! Puxa, até que enfim, né? Que isso não se lepita! A cola me dá mais limonada, anda! Com prazer, amo! Sua tonta! Como você ousa! Sabe o que eu vou fazer agora? Não, o quê? Vou mostrar aquela foto pra sua mãe! Vai em frente! Que o mostro está aqui pra todo mundo, ó! Oh! Como você conseguiu isso? Sua mãe teve a gentileza de me emprestar! Sua tlatante! Dá isso aqui que eu vou lasgar! Perda de tempo! Isto é só uma cópia! Oba! Deixa eu ver, deixa eu ver! Nunca! Sai daqui, sai! Mônica! Eu faço qualquer coisa! Me dá essa foto! Ótimo! Então vai buscar a minha foto e todas as cópias! É pra já! Tó! Tá tudo aqui! A bola me dá a minha, por favor! Aqui está! Mas isto não é só uma cópia? Mentirinha! Só tem essa mesmo! Ah, você me pegou! Bom, estamos quites! Ainda não! Ai! Ah, Cebolinha! Obrigado por me deixar de fora dessa boquinha, viu? Opa! Mas o que temos aqui? O Cebolinha de bumbum de fora! Cebolinha de bumbum de fora! Foi isso aqui! Bem feito! Ai, posso respirar aliviada! A mamãe nunca vai saber de nada! Nem quero pensar no que ela faria se visse aquela foto e... Mônica, que bom que você está aqui! Olha só que quebra-cabeça interessante eu montei com os papeizinhos picados que achei na sala! Ai! Ai, mãe, desculpa! Eu nunca mais mexo nas suas coisas, prometo! Mas eu não estou brava! Não? Não, estou é achando uma gracinha! A minha filhinha já está ficando mocinha, vaidosa! Ué, o que deu nela? Sei lá! Vai ver, não se achou fotogênica! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, lindo dia! Sinto perfume no ar! Como é bom lhe ver, assim tão bonito, alegre e tão colorido, um dia tão musical! Patrão! Ah! Daqui! Mas o que é isso? Por que de repente tudo ficou feio? Porque eu cheguei! Oh, não! O Capitão Feio! Sim. O que você quer aqui? Quieta, garota! Não é assim que se deve falar com o emissário da sujeira! Escuta aqui, Capitão Feio! Bem, hoje você foi aparecer num dia tão bonito! Exatamente por isso! Eu não suporto ver o céu azul e limpo O brilho da limpeza sempre me faz mal Então eu solto os meus raios de sujeira Tudo fica poluído, isso sim é que é legal! O nome dele é Capitão Feio! Sou feio, sou feio e sou mal E pra provar que estou com maldade em dia, hoje preparei meu grande plano para poluir o mundo O quê? Mais? E já não chega o que tem de poluição por aí? Mas ainda não é o suficiente Por isso eu reforcei os meus poderes com uma arma secreta que me faz invencível E ó, vou até mostrar pra você Mas antes, vire-se para lá Mas, mas me virar por quê? Ora, porque é uma arma secreta E sendo secreta você não pode olhar Vira, vira, vai, vai, vira Nossa! Que sujeira! Opa! Mas o que acontece? Minha arma secreta falhou! Opa! Opa nada! Isso é apenas um pequeno defeito Por isso vou até o meu esconderijo resolver esse probleminha E quando voltar deixarei a terra tão suja Que ela será conhecida como lixão do universo Eu voltarei! Mônica, você viu que sujeirada que aconteceu? Que olor! E o pior é que vai ficar pior Quem fez toda essa sujeira foi o Capitão Feio E agora ele diz que tem uma nova arma secreta poluidora Nossa, mas e cadê ele? Foi pro esconderijo dele consertar essa tal de nova arma E disse que vai voltar e poluir o mundo todo E dá pra fazer alguma coisa? Se a gente deixar A sujeira nos dominar Imaginem que futuro sujo Vamos ter que aguentar Mas isso não acontecerá Se você que está me ouvindo Se você que está me ouvindo Xingar, brigar, lutar Contra as pessoas que estão poluindo Estamos juntos nessa luta Estamos juntos nessa luta Nossa turminha não vai permitir Estraga em nossa natureza Não vamos deixar poluir Demorou! Vamos nessa, gente! Essa música até me emocionou! Ah, pode ter emocionado você Mas eu não gostei nem um pouquinho dela Ah, você já voltou? Ah, sim! Eu voltei e resolvi realizar o meu grande plano Para poluir o mundo diretamente no meu esconderijo E olha, vou levar esse aqui de cabelo espetado comigo Vem, me solta, me lauda, você e eu Ah, porque todo bandido que se preza tem que ter um prisioneiro E se vocês tentarem algo, eu transformo ele numa estátua de lixo Gente, ele está levando cebolinha Ah, ele já levou! Nós temos que fazer alguma coisa! Mas eles foram voando! Só se a gente pegar um avião, Mônica! Já sei! Anjinho, preciso de você! Vamos atrás dele! Ufa, Mônica, com o regimezinho até que ia bem Ah, vai, vai! Não se aprega detalhes! Mais rápido, Anjinho, temos que alcançá-los! Eica, tão feio, devolva! O nosso amiguinho! Faz isso e rola de cantar! Deixe-me falar, Mônica, Anjinho e Elon me salvar! Ah, não tenho medo de uma dentuzinha, gorduchinha e baixinha! Agora quero ver o que vai acontecer! Ah, Mônica! Baixinha, é... Cuidado, Mônica! Se ele cair, eu também caio! Ah, eu não disse! Ai, tô caído! Rápido, Anjinho! Nós temos que pegar o Cebolinha! Não dá, Mônica! Essa batalha toda deixou as minhas asinhas sujas e pesadas! Só se eu usar o Zanzão! Ei! Calma, Cebolinha! Eu cheguei! Obrigado! Você me salvou! Eu não acredito! Puxa! Foi demais! Gente, vamos deixar ele bem amaladinho pra ele não escapar! Vamos! O que acontece? Você foi derrotado! E amarrado do jeito que está! Não vai poder usar os seus raios de sujeira! Ha, ha, ha! Lembra quando eu falei da minha nova arma secreta? Agora eu posso lançar os meus raios de sujeira pelos cabelos! Calem! Deixa comigo! Mas o que é isso? Meus raios de sujeira não estão fazendo efeito? Oh, cara! Uma sujeirinha a mais não vai fazer diferença, né? Pronto! Temos que arranjar uma toca de banho depressa! Ah, tem uma aqui! Agora sim! Ele está derrotado! Acho que o melhor lugar pra ele é... A lição! Coitado! Isso é que é castigo! Poluição fora! Poluição não! Quem gosta de poluição só pode ser fobão! Peraí, Cascão! Você anda com toca de banho no bolso? Mas é claro! Um cara como eu deve sempre estar prevenido! Ó! Uma capinha de chuva! Uma garota! Um guarda de vinha! Preciso repor a toca!